Agora, porque lá em Bahia, a Secretaria de Saúde começou nesse fim de semana a fazer testes rápidos na população. Bora ver como foi. Após o governo do estado distribuir 100 mil testes rápidos para os 223 municípios da Paraíba, muitas cidades já iniciaram as testagens. Bahia realizou os exames na manhã de sábado. Os testes foram disponibilizados para as pessoas que passaram por unidade de saúde com suspeita da Covid-19. Estamos realizando 250 testes de pessoas que realmente já passaram pelas unidades básicas de saúde e foram notificadas com síndromes gripais leves e estão dentro da janela imunológica. Então, essas pessoas que têm um perfil clínico para que a gente possa encontrar e detectar esse vírus. Aqui em Bahia, os 250 testes rápidos estão sendo feitos no centro de testagem em formato de drive-thru, onde a pessoa faz o teste sem sair do carro. Os profissionais de enfermagem estavam compostos com todos os equipamentos de segurança para evitar contaminação. O secretário de saúde do município falou sobre a importância destes exames para combater a pandemia. Precisa entender que ele é para que a gente possa captar o vírus. A gente não pode utilizar de forma maciça, vamos dizer assim, de imediata. Então, nós estamos selecionando para que a gente possa achar essas pessoas que têm o vírus, para que a gente possa evitar essa propagação, essa proliferação. Então, é fundamental a gente achar para que a gente possa ter esse cuidado, fazer o acompanhamento, o monitoramento e curar essas pessoas de forma imediata. E agora a gente vai para Cabedelo, porque lá a Prefeitura também prorrogou o decreto.